Música Beleza, então galera, estamos de volta com mais uma série de Teus Oberseria E bem galera, vamos para as Planícias Aldinas Para onde fica as Planícias Aldinas, será que vem para baixo? Deixa eu ver As Aldinas ficam para baixo, ficam Ok, então vamos para lá Estrada da Anã do Sul Ok né Vamos para as Estradas da Anã do Sul Merda Caralho Ele só morreu Beleza Ai ai Vamos ver Estrada da Anã Norte Planícial Dina Então a gente vai ter que descer Hum, ok Espera, a Planícias Aldinas não é? É, não é? Onde a gente primeiro encontrou ela? A Teodora Doragon Vamos lá Boa cara Vamos enfrentar um dragãozão agora Vamos enfrentar mesmo né Espero eu Não vai ficar só de Ah não, não vai enfrentar Vamos ver né Se agora Calacunes de uma vez por todas né Vamos lá Ih, está chovendo Eu não posso coçar o nariz Nice Eu não posso coçar com muita vontade Porque senão eu dou um burro no microfone E já viu né Porque ele não está assim tão longe do meu rosto Deixa eu adivinhar É Ok, vamos lá então Vamos ver né O que a Madame Teodora tem pra gente Rapaz, rapaz, rapaz Será que isso aqui vai ser o final dessa história? Hum Vamos descobrir não é mesmo? Já tenho que ver se eu acho mais esses negócios do rei né velho Porque as memórias da velva Eu vou salvar aqui Só porque eu estou perto do local Eu vou salvar aqui em cima mesmo Por que? Qualquer coisa No pior dos casos Eu consigo voltar aqui né Apaz eu Tenha Perca a luta E volte Olha ali Olha ali Ih, olha os avi Agora eu vou criar um lugar E eu vou criar um lugar Xavira É Leve Um Meio Ele É Nossa Pau E Sempre que você Meio Você É Assim Você Eu Estou Você Você Não O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?